Mocotai Mocotai Se for para o bazar, deixa-me então já falar Despedir com honra Falar tudo o que sinto O povo sabe que não minto Por favor não me entenda mal Não é que eu queira mal Quem quiser pode entender mal Não vou mudar Mas porquê Mataram o artista Diz-me só porquê Depois de muitas letras Muitos coros, tantas atuações Propuseram de lado, me iludiram Disseram meu cacheira alto Mas porquê Mataram o artista Diz-me só porquê Se em Cascais Tem gente que pede mais Se até quem tem mania Pede a visa toda hora Ou porquê Se for para o bazar, deixa-me então já falar Despedir com honra Falar tudo o que sinto O povo sabe que não minto Por favor não me entenda mal Não é que eu queira mal Quem quiser pode entender mal Não vou mudar Mas o salafrário Nem quero olhar pra sua cara no espelho Compreendido que é Só é do que é O próprio maté Bem longe Vivo nesse país Onde em dezembro Toda a gente se ama Se esconde a lama Atrás da cama Prendas e pimpas Vai leviar nosso sofrimento Se for para o bazar, deixa-me então já falar Despedir com honra Falar tudo o que sinto O povo sabe que não minto Por favor não me entenda mal Não é que eu queira mal Quem quiser pode entender mal Não vou mudar O povo sabe que não me entenda mal O povo sabe que não me entenda mal O povo sabe que não me entenda mal Pois a arte Não percente o mal Produtoras de amacuto Que acabam sepultura Para enterrar os seus artistas No universo de inocente Onde quem quer crescer Não percente o mal Já disse alguém um dia Que a arte aqui em Angola Dá pra baixos e companhias Até quando? Me fizeram comprar carros caros Me fizeram comprar joias raras Me fizeram viver de aparências Sem sequer medir as consequências Se não fosse um pequeno barém Hoje eu estava dançando marém No palco de quem me paiou Deixa-me passar, deixa-me falar Deixa-me passar O povo sabe que não me entenda mal O povo sabe que não me entenda mal Quem quiser pode entender mal Não vou mudar Se for pra passar, deixa-me passar Deixa-me passar, vazar Deixa-me passar Fala que não me entenda mal Por favor, não me entenda mal Não é que eu queira mal Quem quiser pode entender mal Não vou mudar Não vou mudar